Como é pra vocês, assim, jornalistas, receberam aquela notícia que o cara não precisava mais se formar pra dizer que era jornalista? Rapaz, é uma discussão bem ampla, porque a gente entra em muitos fatores. Tem o fato de que qualquer pessoa hoje pode colocar um blog e dizer que é jornalista. Qualquer pessoa pode botar um podcast, passar duas horas falando merda. Eu não vejo problemas, por exemplo, quando você se propõe a fazer entretenimento, vamos dizer assim. Mas a partir do momento que você passa a trabalhar com a informação, que é uma coisa séria, a gente tá lidando com uma situação que a gente vê a problemática das fake news hoje, é muito grave. Pessoas morrem por causa de informações repassadas de forma errônea. E a partir do momento que a pessoa se propõe a fazer jornalismo sem ter uma preocupação em checar se a informação é verdadeira, isso é um problema. O que, por exemplo, não diz que uma pessoa que não tem uma faculdade, ela não possa ser um bom jornalista. A gente tem exemplos aqui na nossa região, até porque a faculdade é muito nova, de radialistas e jornalistas que não são formados e que fazem um trabalho seríssimo, um trabalho importantíssimo. Mas eu, como jornalista formada, defendo, sim, a obrigatoriedade do diploma, até pra que haja um controle. Você não pode, por exemplo, fazer uma cirurgia se você não for médico. Você não pode ser professor se você não tiver a graduação. Tu pegar um voo e o cara não ter formação de piloto? Exatamente. Não, cara, eu acho isso um absurdo. Eu acho que isso aí não existe, cara. Quem é que regulamenta isso de você? Eu lembro na época, foi uma polêmica, cara. Acho que foi bem antes de WhatsApp, essas coisas. Foi antes de 2010. Eu acho que quando eu entrei, a faculdade tinha caído. Agora, o curso de jornalismo, você pode dizer que é jornalista e pronto. Isso. Muito estranho isso. O que é que regulamenta isso? Hoje a gente tem a Federação Nacional de Jornalistas, a gente tem os sindicatos, mas é uma discussão bem ampla, porque foi uma determinação que foi derrubada pelos ministros e tudo mais. Então, é uma discussão bem ampla, que precisa passar por todas as órgãos, por todas as instâncias, para que volte, realmente. Eu acredito que está mais perto, torço por isso, porque eu acho que é muito importante mesmo. Realmente, é basicamente isso. Eu estava na semana de jornalismo na semana passada e a gente comentava sobre isso. Um médico não pode chegar e dizer que sou médico e vou fazer uma cirurgia. O professor não pode chegar na sala de aula e dizer que sou professor sem mostrar o diploma e lecionar. Enfim, várias outras profissões que têm essa regulamentação. E eu acho que nos últimos anos a gente tem visto o quanto não se trabalhar a informação com responsabilidade, o quanto é grave. São pessoas que morrem muitas vezes. A gente tem um radicalismo enorme em várias situações. Então, é muito importante que volte. Eu torço muito. E volto a repetir. Não quer dizer que várias pessoas que não têm o diploma não sejam jornalistas. Não é isso. Trabalhei com várias pessoas que não têm o diploma e que são ótimos jornalistas. Que têm uma seriedade, que têm uma preocupação. Mas hoje, e principalmente com a possibilidade de qualquer pessoa ter um celular com câmera, filmar o que quiser e colocar na internet, qualquer pessoa hoje se diz jornalista. A gente passa às vezes nas ruas e vê um carro lá e ele não tem adesivo de nada, mas tem o nome de reportagem. É verdade. Eu olhei e decidi, sim, de onde é? Para onde ele está indo? Quem é? Qual é o portal? Qual é a rádio? Qual é a TV? Ninguém sabe. Onde é que essas notícias estão sendo publicadas? Checadas por quem? Com quais informações? De quais órgãos oficiais? Quem está regulando? É uma discussão bem ampla. É muito diferente, né? Quando a gente conversa com alguém que consegue formular uma oração. Agora eu ri. Porque a gente...